A terra onde o sol brilha e brilha forte, todos os caminhos levam para a praia. Calor, verão, praia é a melhor opção? Com certeza, pra refrescar, principalmente aqui no Porto da Barra, que tem esse mar maravilhoso, a praia calminha, sem onda, então é bem bacana. É o programa ideal? Com certeza. Nos 50 quilômetros de Orra da capital baiana, o banho de mar refresca o calor de mais de 30 graus. Mas a praia é lugar também de se reunir com os amigos para colocar o papo em dia. É uma delícia, aí a gente desabafa, é a nossa terapia. Se não é de psicólogo, né? As amigas são os psicólogos. Pegar um bronze também é uma excelente ideia. As crianças preferem se divertir com areia. Os adultos se atualizam, ver de frente para um mar como este deve ser bem mais atrativo. Porque você se sente melhor em contato com a natureza, fora do estresse do dia a dia. Se torna mais agradável. Com certeza. Muito gostoso, né? Um ambiente, na verdade, contribui para a absorção na leitura. Nas praias de Salvador é possível realmente ver um pouco de tudo. Aqui na Barra, por exemplo, a areia da praia se transforma em salão de beleza. Isso mesmo. Muita gente aproveita a opção de lazer para cuidar da estética. Tem que ficar bonita até mesmo na praia. Com certeza. Tem que aproveitar. Tá fazendo o quê? Deu uma trançada no cabelo? Tô trançando. Pra ficar arrumadinho. Ficar a cara do verão? A cara do verão.